Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio Castor com mais um vídeo, e o vídeo de hoje aqui é um vídeo mais descontraído, mais relax, pra gente vai ter um papinho aí, eu vou falar um pouquinho como foi essa semana em relação aos problemas que eu tive em relação ao meu PS4. Bem, eu estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, mas muito provavelmente ele vai ao ar no domingo, porque sábado já tem um vídeo pra postar, mas, né, como tá rolando no domingo, hoje, hoje é dia de eleição, espero que vocês votem aí consciente, votem no candidato que você acha melhor, né, eu particularmente, no fundo do meu coração não quero ver o PT ganhar, ao mesmo tempo não acho o Bolsonaro um bom candidato também, eu gosto de olhar muito a questão econômica de cada candidato, né, e o Bolsonaro, eu não sei se ele vai fazer um bom governo, as ideias econômicas até, de certa forma, são boas, mas não sei. Enfim, mas não vamos falar aqui de política, né, só queria puxar um pequeno assunto com vocês, hoje a gente vai falar desse bendito DualShock e dos malditos Correios, mas, de certa forma, a gente vai até falar um pouquinho de política, porque envolve um pouco de política esses Correios de Gramado, mas, eu quero falar disso aqui que me deixou na mão, em dia de lançamento de Red Dead Redemption, e falar as tratas que rolaram com o Correio comigo, que eu até fiquei puro da vida lá no Facebook, eu postei lá a galera que me adicionou lá no Facebook, e acharam o meu Facebook de alguma forma, eu falei lá um pouquinho sobre isso, da minha raiva. Então, semana passada, eu estava feliz da vida jogando o meu Assassin's Creed Odyssey, que, por sinal, eu não zerei ainda, e nem sei quando vou zerar, porque estou jogando agora o Red Dead Redemption, tá, delícia. Mas acontece que estava eu jogando tranquilamente, e senti meu controle até esquentar um pouquinho, que eu achei estranho, mas continuei jogando, né. Porém, quando a bateria dele estava acabando, eu fui conectar aqui, né, que, pra quem não tem PS4, ele carrega por aqui só. Conecto aqui, só que, quando eu conecto aqui, o controle, tipo, entra em curto e apaga, não funciona, não carrega, não faz nada. Então, eu não conseguia carregar a bateria, não conseguia jogar nada, porque eu tinha que comprar um controle novo. Mas eu fui teimoso, né, eu falei, eu não vou gastar agora 250 num controle novo, 300 conto aqui na minha cidade, um controle novo. Eu falei, não, vou comprar uma pecinha. E aí, eu comprei essa pecinha aqui, na verdade, essa aqui é a peça que o correio não entregou, né, essa aqui é a velha. E essa aqui é a pecinha que vai dentro do controle. Focando. É a pecinha que vai dentro do controle e... Caramba, eu sou muito ruim de focar aqui. E você conecta o USB nela, né. A princípio, eu acho que era essa pecinha aqui o problema, porque quando eu conecto, o controle simplesmente apaga e desliga. Só que o que aconteceu? Eu comprei isso aqui, né, na semana passada, na quinta-feira passada, sexta-feira, alguma coisa assim. E o cara me enviou por carta registrada lá dos correios. Beleza, legal, interessante. Falei, vai chegar pelo menos até quinta, sexta-feira, pra eu poder conseguir jogar no Red Dead Redemption, né. Poxa, eu quero muito jogar Red Deadzinho. O que que aconteceu? É... Isso aqui chegou. Só que não chegou. Porque o correio os entregou, não sei diabos pra quem eles entregaram. E deu lá como encomenda, entregue. E não chegou a minha maldita pecinha dos malditos correios. Então eu fui lá no site dos correios e falaram, abre uma reclamação. Aí eu fui lá abrir a reclamação. Quando eu ia abrir a reclamação, eu digitava todos os dados. Remitente, destinatário. Demorava. Que era, cara, você tem que preencher tudo de endereço detalhadinho, nome, etc. Eu avançava e dava erro no site. E tinha que preencher tudo de novo. Aí eu falei, ah, não, mano. Tô nem aí pra essa merda. Eu não vou, não vou ficar me estressando com isso aqui. Até porque essa peça aqui foi, acho que 30 conto, 30 reais. Eu falei, ah, não. Não vou me estressar com essa merda. Vou tentar fazer um Gambi-ration. Se der errado, eu vou na Americanas comprar um controle novo. Isso já hoje, né? Isso já hoje. Então, o que aconteceu? O que aconteceu, né? Eu tentei fazer minha primeira Gambi-ration. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem aqui pra mostrar pra vocês. O que que eu fiz? Peguei um cabo USB, né? Usado. Falei, vou emendar. Vou fazer uma emenda pra colocar no controle. Aqui, ó. Aqui tá o controle aberto. Aqui, ele tem uma bateria que fica aqui. A bateria conecta aqui, ó. Aí, o que que eu falei? Eu vou fazer, tentar fazer a última coisa, né? A última tentativa. Last trial. Peguei, cortei a ponta da bateria que vai ali. E emendei, né? Positivo com... Positivo aqui. Na outra ponta do USB. E virou uma entrada de bateria do PS4. Foca. Foca. Essa é essa entradinha aqui, ó. A câmera, eu tentei duzentas vezes focar com essa desgrama dessa câmera. Mas não tá focando. Enfim, é uma entradinha que ela vai exatamente aqui, cara. Só que, no caso, ela era uma bateria antes. Então, ela fica conectada aqui na placa do PlayStation. Que, no caso, era uma bateria. E passa a carga. Aí, eu falei, beleza. Em vez de eu alimentar por aqui, por cima do controle, né? Que eu conectava, o controle desligava. Vou conectar direto do USB. Como se fosse uma bateria. Antes disso, até postei no Facebook. Eu tentei carregar a bateria por USB aqui. Coloquei nos dois buraquinhos da bateria antes de eu cortar. E eu consegui carregar metade do controle pra jogar na quinta-feira. Até que deu certo, em certas partes. Mas, ficar abrindo o controle pra recarregar a bateria, ninguém merece. Aí, beleza. Coloquei isso aqui e falei, vai funcionar. Coloquei, ligou, mano. Ligou o controle. Fiquei jogando uns dez minutinhos. Do nada, começou a piscar o LED do PS4. Eu, ah, mano. Que merda é essa? Nunca vi isso acontecer na vida. Continuei jogando. Depois de dois minutos, começou a atirar do nada, meu personagem. Começou a andar pra frente do nada. O controle ficou desgovernadíssimo. Aí, eu falei, tem que comprar um controle novo. Tudo por causa das peças dos correios que ele não me entregou no dia que eu queria jogar o Red Dead. E eu precisava jogar o Red Dead. Todo mundo jogando no lançamento. E eu ia ficar chupando o dedo lá doido pra jogar. Então, não deu certo isso aqui. Eu falei, não. Tô nem aí. Descartei o controle. Fui na merda da Americanas. E paguei 300 conto no controle que vale pelo menos 230 na internet. Mas até os correios, bendito, entregar, né? E que é esse aqui que tá funcionando agora porque é novo, né? Fiz até uma garantiazinha estendida que foi barato por causa disso. Aí, né? Eu quero falar porque, cara, esse controlezinho aqui... Eu realmente, eu não sei vocês que têm PS4, mas... Eu já estou com péssimas experiências com DualShock que tá me dando uma raiva, cara. Uma raiva gigantesca. Esse aqui, né? Não é o primeiro problema dele. Já teve outro problema que eu consertei também. Porque ele aqui atrás, ele tem... Ele tem uma membrana de plástico com circuitos que é pra você apertar cada botão, né? Então, essa membrana faz o contato do botão com essa placa. E o gatilho tinha parado de funcionar. Eu troquei os gatilhos de lado pra ver, mas não eram os gatilhos de problema, era essa membrana. Eu comprei, faz 20 contos, troquei. E funcionou por 3 meses até dar esse bendito problema do carregador. Então, cara, dá muita raiva. Não é fanboyismo, mas, cara... Eu tenho esse aqui desde 2010. Do 360. Desde 2010. Nesse aqui, no antigo, só eu que jogava praticamente. Nesse aqui, meu filho joga Minecraft quase todos os dias. Ele, às vezes, até derruba. E não dá problema essa desgrama, cara. Esse bagaço que tá funcionando desde 2010. E só tem uma gambiarra aqui que eu fiz, né? Que é pra usar pilha. Eu alimentei USB, coloquei aqui nas pilhas. Gambiarra minha, mas isso aqui não é problema do controle. Então... Vou bugar a câmera aqui. Então, eu tive esse maldito problema aí. Coisa que eu nunca tive no controle do Xbox. Não é nem fanboyismo, nem nada. Outro problema é que eu vejo o pessoal criticar que eu parei pra pensar e pensei, cara. Parei pra pensar e pensei e foi boa. Se isso aqui não fosse uma bateria removível, não fosse uma bateria interna, e se eu pudesse colocar uma pilha nessa merda, teria resolvido o meu problema. Eu ia usar a pilha porque ele não tá carregando. Eu ia conseguir usar a pilha. Então, eu pensei. Pô, realmente, o controle do Xbox ter pilha não é uma coisa tão ruim. Fora que o controle do Xbox eu posso pegar uma bateria igual esse aqui tinha e colocar. Então, eu quero só falar do descontentamento com esse controle aqui. Vamos ver quanto tempo isso aqui vai durar. E é engraçado que dá problema logo em semana antes de lançamento de jogo, cara. Isso dá muito estresse, muita raiva. Mas, enfim, já estou conseguindo jogar meu Red Dead. Tem a luz vermelhinha aqui. Estou gostando bastante do game, tá? Eu devo trazer algum conteúdo ou algumas coisas aí pra vocês. Vamos ver o que eu vou aprontar. se eu vou fazer alguma lista, se eu vou fazer dicas. Gameplay, vocês sabem que eu não sou de trazer. E fora que o YouTube tá saturadíssimo. Só tem gameplay no YouTube, velho. Eu não aguento mais ver gameplay de Red Dead Redemption no YouTube e lives. Então, eu não vou fazer isso porque, vocês sabem, eu não sou meio chato com isso. Eu não gosto de ficar fazendo muita coisa que todo mundo já tá fazendo, sabe? É meio uma frescura minha. Mas, enfim, outra coisa que começou a dar problema. Eu tô numa maré de azar gigante, cara. Isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui é outra coisa. Esse meu fone aqui, ó. Eu já remendei aqui dentro. Eu já soldei aqui dentro porque o cabo partiu. Próxima coisa, nunca mais comprar um headset com fio. Porque todos meus dão problema no fio. Então, eu vou comprar. O próximo vai ser sem fio. E acabou. Cara, então eu acho que é isso que eu queria desabafar com vocês. Essa maldita estatal, esses malditos correios aí que não entregou minha encomenda. Correio, vá merda. Eu odeio vocês. Eu espero que, pelo menos, né, se aí esse coiso aí ganhar que, pelo menos, não nem privatize você, mas diminua os impostos lá das transportadoras, deixa abrir transportadora mais fácil que aí a gente vai ter uma alternativa que vai concorrer com os Correio e vai matar. Porque o Correio, hoje, ele ganha ali o mercado simplesmente porque ele tem isenção total de... Acho que é quase todos os impostos. O Correio não paga nenhum imposto. Então, o produto é muito mais barato e eles conseguem, sim, ganhar a concorrência que são as transportadoras que pagam impostos altíssimos e sofrem com isso. Mas, isso aqui pode ser um assunto para outro vídeo. Eu só queria deixar o meu descontentamento com o maldito DualShock. Vamos ver se esse bonitinho aqui agora não vai dar mais problema. Eu espero que não. Então é isso aí. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui. E fui.